Minha alma está sofrendo Tanta coisa estou querendo e não consigo Onde estão meus amigos? E são nestes maus momentos Que a luz de sofrimentos me perturba Eu preciso de paz Quero Cristo do meu lado sempre assim Quando o mundo inteiro fica contra mim Pois a Tua companhia é meu consolo Viver sem Cristo é coisa de todo Minha alma fica triste Quando penso que não existe uma saída O que fazer na vida? Então vejo que me perdo Tendo verde e meu deserto Alguém velar por mim Não, não é o fim Quero Cristo do meu lado sempre assim Quando o mundo inteiro fica contra mim Contra mim Pois a Tua companhia é meu consolo Viver sem Cristo é coisa de todo Quero Cristo do meu lado sempre assim Quero Cristo do meu lado sempre assim Quando o mundo inteiro fica contra mim Contra mim Pois a Tua companhia é meu consolo Viver sem Cristo é coisa de todo Viver sem Cristo é coisa de todo Viver sem Cristo é coisa de todo Pois a Tua companhia é meu consolo 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 Obrigado.